A gente ainda não faz isso? A gente ainda não faz isso? Mas logo estará todo mundo entrando e está tudo certo. Então, em nome da SPM, prestes agora, em outubro, comemoramos 70 anos. Sejam todos bem-vindos. É uma honra realizarmos pela segunda vez o Meeting SPM de Trade Marketing, uma temática extremamente relevante. Trade assumiu de vez o protagonismo. Vocês sabem, eu trabalho com trade há mais de 30 anos. A gente sabe quanto que essa área tomou importância, conduzindo processos de orçamento, conduzindo aumento de distribuição por canais diferenciados. E agora, na pandemia, estamos experimentando essa nova responsabilidade, que é tocar iniciativas digitais nas empresas. As empresas não estavam preparadas para o que aconteceu, aliás, ninguém estava, tanto da indústria quanto do varejo, com a cadeia de distribuição. E Trade Marketing assumiu esse papel de protagonismo e liderou processos, integração total. Uma coisa que eu sempre falo, indústria não vive sem varejo, varejo não vive sem indústria. Juntos vende ao consumidor. Se faltar um dessas três pernas, mesa de três pernas não balança, a gente precisa acreditar que a indústria tem o seu papel, o varejo tem o seu papel e, no final, o consumidor, o shopper, tem que ser privilegiado. Como vai funcionar o nosso evento? A gente vai ter palestras a cada mesa, debates, a cada uma hora. Então, agora, nós vamos falar sobre a relevância do varejo. Às 10 horas, vamos falar um pouco sobre aprendizado pós-pandemia, com a visão industrial da indústria. Às 11 horas, vamos falar de carreira e mercado, a formação da carreira, a qualificação para essa nova demanda. Paramos para o intervalo de almoço, meio-dia. Retornamos às 14 horas. Vamos falar um pouco de Trade, o Omnishopper, esse cara tão relevante que tem assumido o papel preponderante nas operações. E às 15 horas, nós falamos sobre o futuro do Trade Marketing, com dois executivos, diretores de grandes empresas, que vão dar uma visão relevante sobre o processo, sobre tudo aquilo que pode mostrar para os executivos, caminhos para as empresas buscarem uma nova realidade. Então, muito obrigado. Cada mesa teremos dois especialistas. No caso aqui, estamos com a Fernanda Dalben e com o Damiano Sanna, pessoas queridíssimas, jovens, talentos do varejo, mas também da indústria do varejo, do setor de mercado que segurou a pandemia. Como sempre, em crise, o varejo segura a onda. E a gente é muito grato ao varejo por ter mantido as portas abertas, por ter mantido o emprego dos nossos queridos guerreiros, incansáveis promotores lá, dando espaço para que todos pudessem realizar seu trabalho. Para que a gente possa dar continuidade a esse evento, Jaqueline, depois você coloca, a Jaque está aqui com a gente, a Jaque dá suporte técnico, é minha parceira nesses eventos da escola. Coloca naquele modelo que a gente coloca os três para destaque, Jaqueline. Porque aqui do meu lado direito, acertei, do meu lado direito para vocês aqui, nós temos uma pesquisa, QR Code, que vocês podem depois opinar da sua visão aqui do que está acontecendo e para que a gente possa preparar os outros eventos. Esse primeiro evento aconteceu em 2019, foi presencial aqui na escola, tivemos uma quantidade enorme de inscritos, overbook até, foi um evento muito bacana. Ano passado a gente não pôde realizar, e esse ano, com a ajuda dos palestrantes, muito gentis, estamos fazendo à distância, mas se Deus quiser, para breve, devemos ter uma edição presencial. E também, neste primeiro evento, lá em 2019, a gente teve a grata felicidade de lançar a nossa pós-graduação em Trade Market, Trade Market Management, e agora, hoje, nós estamos lançando a nossa pós-gestão estratégica de Trade Market, Omnichannel. Nós vamos falar bastante desse canal, desse shopping, desses canais tão diferenciados, que se integraram de uma maneira brutal. E a escola não poderia ficar atrás disso, lançamos uma nova pós, mais para frente eu falo um pouquinho, vou compartilhar com vocês no chat o link, e a gente tem algumas condições especiais para quem se inscrever. Então, daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso, e acho que a gente pode ter um bom dia aí para todo mundo. Fernanda Dalben, muito bem-vinda, muito obrigado, você sempre querida, e ela falou, Marcelo, vou colocar um espaço, e o varejo tem que ser logo cedo, porque a gente começa aqui às 6 da manhã, eu vou dar uma paradinha aqui, eu e o Damiano, para a gente conversar bastante, e traz a sua visão de uma empresa familiar, que está crescendo muito, está criando uma história, e depois nós vamos ver o Damiano, da empresa que ele está, pela história que ele passou. Então, por favor, se apresente, Fernanda, e 20 minutos, hein? 20 minutos, não vai esquecer disso, tá? Obrigado. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos. Bom, mais uma vez, junto aí a SPM, a gente sai de aluna e vira participante dos eventos, então isso é muito bacana, muito gratificante. Obrigada pelo convite mais uma vez. Gente, eu vou ser breve, né? Eu tenho 20 minutos cravados aqui, então eu vou compartilhar minha tela, já aproveito, já me apresento, e está tudo certo. Vamos lá. Só, por favor, depois está todo mundo vendo aí, né? Pergunta clássica, pós-pandemia, né? Todo mundo vendo minha tela. A pergunta foi mais feita na pandemia. A pergunta mais feita na pandemia, exatamente. Então, vamos lá. Bom, então, para quem ainda não me conhece, né? Eu sou Fernanda Dalben, eu acabei de me formar aí num pós, né? Num MBA de Neurociência do Consumidor pela SPM, muito bacana, inclusive, gostei bastante, tenho mais de 18 anos de experiência no varejo da supermercados, não faço aquela conta básica, né? Hoje eu atuo como diretora de marketing da rede da Albem Supermercados, mas também tenho uma empresa, que é a SMKT, onde eu faço palestras, cursos e eventos relacionados a varejo. Também participo do IMDV, Instituto Mulheres do Varejo, como diretora de Comitê de Sustentabilidade Financeira e Prospecção, onde a gente fomenta a presença feminina, principalmente em cargos de liderança no varejo. Também sou vice-presidente do POPAI, de varejo, né? Que é a Associação de Marketing do Varejo, professora universitária, palestrante e articulista. Bom, gente, vou falar alguns cases que eu vou citar hoje, é da rede da Albem, tá? Pra quem não conhece também, é uma rede que existe há 47 anos, começou aqui no interior de São Paulo, em Campinas, e hoje está expandindo na região com quatro lojas físicas, sendo uma delas a conceito, que é essa da foto, que é a nossa flagship store de Valinhas. Então, vale super a pena conhecer, vou falar de várias coisas que a gente tem feito lá hoje. Temos e-commerce desde 2018, hoje nós temos três plantas de e-commerce, também participamos de vários canais, né? Então, os Marketplaces, os Super Apps, e também agora entrando com o Home Market, que é as lojas de condomínio. Temos mais de 1.400 colaboradores, mais de 30 mil SKUs ativos, por ser super, o formato super, isso é muito relevante, né? Então, é um do nosso diferencial competitivo, ter sortimento, sendo que desses 30 mil SKUs, são mais de 180 categorias atuantes, mais de 1.200 fornecedores ativos. Temos uma base identificada de CRM hoje, através do programa Estilo da UBEN, de 75%, e também lançamos, desde 2017, antes da pandemia, antes de a gente pensar em qualquer coisa, o programa Experiências da UBEN, e a gente vai falar um pouco desse programa, porque tem muito a ver com trade. Bom, então, a ideia hoje, né, é falar da relevância, mas também da evolução do trade marketing no varejo. E quando eu falo evolução, eu dividi a apresentação em três etapas, né? Antes da pandemia, como era o trade, o que a gente fazia no varejo, aí com foco em supermercados. Durante a pandemia, o que a gente fez, como que a gente teve que se reinventar, e na retomada, como é que a gente enxerga isso, e para os próximos anos, o que virou tendência, o que já virou legado, e a gente vai continuar fazendo acontecer. Bom, um breve resumo, né? Então, antes da pandemia, não é novidade para ninguém, mas nós estávamos num processo de aceleração digital de empresas e também de pessoas. Todo mundo já deve ter escutado essa frase, né? A loja física vai morrer, e nesse, né, devido principalmente ao crescimento do e-commerce, né? E com isso, né, o foco foi sempre na experiência de compra do cliente, principalmente no ponto de venda, onde o ponto de venda passou a ser chamado, passou a ser chamado de PDX, ponto de experiência. Já que o e-commerce estava evoluindo, a compra online, a gente precisava oferecer algo diferente nas lojas físicas, para que o cliente tivesse experiência de compra, né? Uma experiência de compra mais positiva com as marcas, com os nossos produtos, com os nossos serviços. Também houve uma aceleração aí, do empoderamento do consumidor, já que ele começou a ter acesso a outros canais, principalmente o e-commerce, ele podia comprar de qualquer lugar, sem sair da casa dele. Então, com certeza, diminuiu a fidelidade de marcas e produtos, já que ele teve acesso. E também uma diversificação de canais, onde o conceito de multicanalidade, né? Então, empresas começaram a participar de mais canais. Quando a gente fala de rede da UBEN, né, então, antes da pandemia, nós sempre tentávamos reinventar o ponto de venda. Então, nós trouxemos, por exemplo, aqui são dois exemplos, mas trouxemos outros licenciamentos de marca. Então, fizemos uma campanha de Páscoa com a Lone Tunis, fizemos outra campanha de Páscoa com a Turma da Mônica, fizemos brindes, trocamos, fizemos uma parceria com a indústria, inclusive, na Páscoa da Lone Tunis, foi junto com a Nestlé, na compra de produtos Nestlé, ganhava copos personalizados, trouxemos os personagens, fizemos pocket shows dos personagens nas lojas, ou seja, a gente resgata aquele sonho, né, de senhorinhas e crianças vivendo dois grandes ícones na nossa loja, no nosso ponto de venda. Fora isso, né, o programa Experiências da UBEN, então, nós fazíamos muito workshops, aula show, degustação comentada, sempre convidando os clientes pelo CRM, pela afinidade do CRM, e também trazendo os nossos parceiros fornecedores para fazer workshops de cerveja, de vinho, de cafés, entre outros. Feiras, essa foto que tem essa pessoa servindo ali um vinho, e também essa da cerveja, nós fazíamos degustação na loja, com desconto de 50%, e reuníamos vários fornecedores para trazer experiência de compra, e também, obviamente, venda. Fora a questão de serviços, eu coloquei aí o exemplo da nossa choperia, nós temos mais de 26 bicos de chope, onde as pessoas podem, 26 estilos de chope, onde as pessoas podem escolher, fazer o autosserviço, tomar o chope na loja, nesse momento de descontração, ou seja, uma zona de descompressão, e os 10 minutinhos de férias por dia que a gente proporcionava aos clientes na loja. Então, isso foi antes da pandemia, e aí veio a pandemia. Como é que a gente passou a lidar com todas essas ações que a gente vinha fazendo, já que nós estávamos com restrições físicas e de contato, devido ao isolamento social, como é que o trade, então, que estava tão focado em eventos, tão focado em reunir pessoas, em fazer eventos, todo mundo degustando, como é que não pode mais degustar, tem que usar máscara, tem que isolamento, isolamento, distanciamento, álcool gel, então, a gente começou a tentar se reinventar, e através de novos formatos de ativação, que eu vou falar no próximo slide. Mas a gente percebeu que, de uma aceleração, houve uma transformação digital, e a gente surfou essa onda, já que várias pessoas estavam conectadas o tempo inteiro, esse crescimento de novos canais, de novos formatos de loja, acho que o Damiano vai falar um pouco mais até sobre isso para complementar, nem vou me estender, a questão da conveniência, o quanto o cliente queria resolver ali o seu problema rápido, não queria perder muito tempo, estava com medo, estava inseguro, a multicanalidade também, cada vez mais presente, as marcas entrando em vários canais, surgiu um novo P do marketing, que eu gosto de brincar, que é o P de proteção, e eu vou mostrar algumas ações que a gente fez, pegando o gancho, de como você oferecer proteção naquele momento de pandemia, era tão relevante para o nosso consumidor, onde as pessoas, então, as nossas estratégias, estavam cada vez mais, não colocando só o consumidor, mas então a pessoa, por trás de cada consumidor, existia uma pessoa no centro das nossas decisões, nós começamos a olhar ali, as necessidades daquelas pessoas, e por exemplo, proteção era uma delas. Dito isso, a colaboração vai de indústria, então, já que a gente precisou ter novos formatos de ativação, já não dava para fazer o que a gente estava fazendo, a colaboração foi muito importante, dividir dados, dividir informações, fazer para os JBPs, os Joint Business Plans, planos de negócio em conjunto, cada vez mais foi necessário. Também houve o movimento da indústria vender direto para o consumidor final, o verdadeiro D2C, que já havia uma tendência, mas não durante a pandemia, isso realmente acabou acontecendo. Por outro lado também, o consumidor estava cada vez mais se planejando, fazendo menos compras por impulso, sendo menos fiel, e houve uma necessidade, então, de envolver cada vez mais os dados na nossa tomada de decisão, através do que eu gosto de brincar e do matemarketing, fazer marketing orientado para dados, e uma personalização cada vez maior de serviços, de ofertas, para que nosso conteúdo fosse cada vez mais relevante. Dito tudo isso, diante de todo esse cenário, nós fizemos várias, tivemos várias iniciativas, então, como eu falei para vocês, o novo P de proteção, nós fizemos parceria com a indústria, trouxemos a indústria para oferecer proteção para os nossos clientes, desde um, por exemplo, um totem, onde medir a temperatura e fazer a contagem de pessoas, até um drive-thru, um drive-thru pop-up, vamos dizer assim, de higienização de compras. Então, nós fizemos uma parceria com a Supercândida, onde um dos call to actions de produto era que matava 99% de fungos, gemas, bactérias e também vírus, então, era um produto extremamente relevante para o momento, e as pessoas compravam um produto de Supercândida e podiam ter suas compras higienizadas ali mesmo na loja física. Então, essa foi uma parceria que nós pegamos o gancho do tal do P de proteção. Com os eventos restritos, nós iniciamos as degustações comentadas online, então, o cliente da Albem comprava o seu kit de degustação, então, a gente fez de café, de drinks, de cervejas, entre outros temas, aqui eu trouxe o exemplo do café que a gente fez com a Três Corações e de drinks que a gente fez com a Red Bull, onde o cliente comprava um kit através do nosso site Experiências da Albem, recebia em casa e fazia uma aula como essa agora no Zoom, ao vivo, com especialista da indústria montando o seu drink, montando o seu café, fazendo uma humanização, então, a gente levou a experiência do PDV para o universo digital no conforto da casa das pessoas. Fora isso, né, durante a pandemia, as ativações, sempre, degustação, estavam restritas, então, nós iniciamos um processo de live, abordagem, né, no PDV, então, nós iniciamos lives, todo dia praticamente tinha live, cada dia era com uma indústria, então, a gente fez desde uma live explicando para as mulheres como aplicava a tintura no cabelo, em parceria com a BioStratus, porque todo mundo ficou sem salão, né, então, a gente foi até um salão que estava fechado, a gente fez essa parceria, nós fizemos um churrasco, né, as pessoas estavam aí em casa, então, a gente pegou todos esses caús do Perdigão na Brasa e fizemos um churrasco num restaurante com o chefe explicando os melhores cortes, explicando para as pessoas como poderiam fazer em casa e eu lembro que acho que era na época da Páscoa, a gente fez com a Lindt também uma parceria para, tipo, uma oficina para as crianças que estavam em casa, de como fazer cupcakes e entre outros com produtos Lindt também na Páscoa, então, entre outros exemplos, né, peguei aqui três só. Fizemos loja ao vivo, inclusive ganhamos o prêmio Popeye de Economia Digital do ano passado com essa ação, nós fizemos várias, né, Red Bull, Nestlé, aqui eu citei dois exemplos, mas da Nestlé, que foi a que a gente ganhou o prêmio, estávamos perto dos dias dos namorados e nós fizemos uma loja ao vivo, então, nós tínhamos tábuas de fundir Nestlé na loja e o chefe Nestlé fez uma live, mas com um QR Code ao lado para as pessoas poderem comprar, arrastar para cima, comprar e receber em alguns minutos ali a tábua de fundir na sua casa da pessoa, né, então, ele fazia a demonstração e depois recebia em alguns minutos na casa das pessoas e assim foi com a Red Bull, com alguns copos lá do Marinha que eles tinham da Áustria, então, foi muito legal, era venda, era dinheiro no bolso ali na hora que é o tal do live marketing que a gente colocou em prática na pandemia. Também fizemos ações disruptivas, como, por exemplo, envolvendo Uber e Ambev, né, então, a gente fez uma ação no dia do cliente onde o cliente que viesse de Uber nas lojas do Dalben ganhava os 100 primeiros clientes, ganhavam um pack de backs na hora, sem fazer nada, só tinha que vir de Uber. Ambev pagava a corrida do Uber e esses 100 clientes ganhavam, então, foi super bacana, a gente juntou dois players aí totalmente inusitados para fazer essa ação no dia do cliente. Fizemos também uma outra ação em parceria com a Veling e uma florista aqui de Campinas, no dia do florista, que é 2 de setembro, se não me engano, nós mandamos nas compras de e-commerce um buquê de flores. Então, esse foi o momento de surpreender os clientes que estavam em isolamento e, ao mesmo tempo, a gente levar um mimo, levar um conforto, levar algo e não gosta de receber flores, né? Então, a gente fez essa ação envolvendo a indústria, envolvendo uma florista que assinou os mini buquês para serem enviados nas compras de e-commerce. E também, outras ativações no PDV, como, por exemplo, essa da Heineken, que estava lançando a Heineken Zero e colocou uma sampling machine para que as pessoas pudessem digitar os seus dados ali e responder uma breve pesquisa e retirar gratuitamente uma Heineken Zero dentro do PDV. Então, essa foi uma outra ação bem interessante. Aí, a gente fugiu, foi fora da caixa total, literalmente. Fizemos uma ação na Black Friday passada que chamava, que envolvia compras cegas, a gente chamou de Black Box, depois a gente fez a Red Box, porque aí a BRF também quis fazer, mas a Black Box, os clientes compravam uma caixa com 50% de desconto, sabiam que era produto Zambé, mas não sabiam o que era. E, de repente, quando recebiam em casa, tinha ali copo, boné e um monte de outros produtos com 50% de desconto. E, no Natal, a gente fez com a Red Box também, Sadia, onde as pessoas compravam por um preço baixíssimo, não sabiam que vinham, mas eram itens natalinos a um preço super acessível. Então, foi estouro de venda em poucas horas a gente vendeu. Então, a gente mexe com o fator surpresa, entrando na neurociência, não querendo me estender, mas na antecipação hedônica, adaptação hedônica, mas você conversa para outro webinar, Marcelo. Aí, quando a gente faz a retomada, a gente passou por esse período super crítico de pandemia, nós já estamos voltando, graças a Deus, a gente está já caminhando para um novo normal, mas a gente entende que algumas tendências, na verdade, elas vão continuar, por isso que são tendências e não moda. E, nesse sentido, são legados que a pandemia deixou. Então, omnicanalidade é uma questão de sobrevivência. A gente falou de multicanalidade, mas agora, as marcas podem estar presentes em vários canais, mas elas têm que olhar o consumidor como único, que é, no caso, o conceito de omnicanalidade. Então, integrar todos os canais de venda, integrar tudo isso para a gente enxergar o consumidor como único. Nós fizemos um movimento muito importante com relação a isso e depois eu vou mostrar para vocês. A evolução da logística, o tempo de as formas de entrega, hoje a corrida para quem entrega mais rápido. Não basta só você entregar online, você realmente precisa entregar mais rápido. esse vai ser um grande diferencial competitivo. Isso gerou, então, novas estratégias para manutenção do mercado de relacionamento com cliente e sim a hiper-personalização. Então, a gente estava falando de personalização, agora a gente fala de hiper, é one-to-one, é CPF por CPF, cliente por cliente. Então, isso é um legado que a pandemia deixou. Cada vez mais, como as marcas estão presentes em várias plataformas e canais, o Lex, a experiência do usuário em todas delas, porque ele tem várias opções, qual plataforma ele vai escolher a que tiver uma experiência melhor. A loja física, ela sai somente de um ponto de experiência e vai para um ponto de relacionamento, é lá que eu engajo o meu consumidor, que eu converso realmente com ele, é outra tendência. O merchandising também, ele passa a ter um novo papel, não só ali de expor, organizar, mas também de gerar circulação, de gerar essa proteção que a gente tanto falou no começo, então hoje as lojas precisam ter cada vez mais organizadas e o VM, ele é muito importante em relação a isso. O digital signage também vem com uma grande tendência pós-pandemia, porque na pandemia a gente usou muito o care code, o touchless retail, o varejo sem toque, então a parte digital, de interação, meios de pagamento, enfim, é muito importante também no pós-pandemia. E também a questão do ESG, que todo mundo vem falando bastante, e cada vez mais as pessoas ligadas a propósito de marca e valor ético dos negócios. Aí falando de Rede Dalben, então para a gente finalizar, algumas coisas que a gente fez, principalmente puxada aí na retomada, então nós passamos a fazer grandes campanhas envolvendo nossos fornecedores. Então a campanha de Páscoa desse ano, a gente fez em parceria com a Balduco, nós fizemos a Páscoa Show Dalben, estávamos com a Cláudia Raia como nossa garota propaganda, e nós fizemos sorteios para clientes de fidelidade, de Chocolomba, que era um SKU que a Balduco realmente queria dar evidência à Páscoa, então a loja inteira forrada de Balduco e com uma mecânica promocional envolvendo aí a nossa parceira. Fora a gente fez várias outras, como no dia da mulher, nós fizemos um kit para venda de um café da Três Corações, que é esse Florada Premiada, que é um café colhido por mulheres e de fazendas, de mulheres cafeicultoras, e a gente fez um kit com flores do Vélin, que são mulheres também que cultivam essas flores, então no Dia das Mulheres nós fizemos esses kits e colocamos um care code contando todo esse storytelling para que os clientes pudessem comprar. Na campanha de Arraiá desse ano, a gente fez um Arraiá em casa, fizemos uma parceria com a General Mills através das marcas IOC e Quitano, mas a IOC foi a grande estrela, e clientes também compravam valores de compra da IOC e ganhavam esse kit para comemorar o Arraiá em casa. No Dia das Mães a gente fez uma parceria com a Neutrodina também envolvendo o Cláudio Arraiá, uma mecânica de contou, ganhou, os clientes mandavam as suas histórias com a sua mãe pelo WhatsApp do Dalban, a gente escolhia as melhores, a gente premiou mais de 500 clientes com o Neutrodina para também fazer essa alusão a cuidada, a cuidada de mãe, então aí cuidado com a pele. Na retomada também grandes ações, mas todas com essas restrições também de protocolos de saúde e proteção, como o trailer Pink da Granado, onde as pessoas compravam produtos de Granado e podiam ter esmaltação e reflexologia nas nossas lojas, e também esse trailer da Bioestratos aplicando tintura, fazendo corte bordado, que esse trailer ficou estacionado nas nossas lojas envolvendo também o valor de compra de produtos Bioestratos e fizemos esse tour aí pelas nossas unidades. Também, né, vindo um pouquinho para a Lajon de Valinhos, aí meu Deus do céu, meu tempo, nós fizemos parceria com a Petra, então nós temos uma cervejaria e nós precisávamos de uma comunicação visual nessa choperia, na verdade, e nós, ao invés de colocar ali uma propaganda, nós chamamos um grafiteiro da cidade e fizemos um grafite, né, como essa forma de um ambiente totalmente instagramável, envolvendo a indústria também na nossa loja. E também uma pracinha que tem em frente à loja de Valinhos, nós fizemos, nessa área de convivência que nós criamos, essa parceria com a Petra, que também chamou esse grafiteiro para fazer esse local instagramável. Falando de VM, nós temos na loja de Valinhos uma vitrine, lá no estacionamento, onde a gente faz diversas ativações com a indústria, essa a gente fez na inauguração de Valinhos com a marca tal da Castanha, que aí é para mostrar sortimento e fazer o storytelling que o visual merchandising proporciona, né, agora a gente acabou de trocar com a Balduco, a gente está fazendo a campanha com a Balduco, a gente acabou de adesivar essa, toda essa vitrine para a Balduco, então é um ponto que a gente comercializa com os nossos fornecedores e também no Halloween, né, nós temos um ponto instagramável que é o trator que marca um pouco da história da Dalben, que é onde foi com esse trator que a Dalben começou, né, através do cultivo no sítio e a gente fez a parceria com a Fini e nós fizemos essa brincadeira envolvendo produtos short-fruit, enfim, e visual merchandising para Halloween. também fizemos a escola gastronômica da Baitramontina, onde a gente também ativa clientes, hoje vai ter um evento inclusive da La Paxina com dedicação comentada, com os principais clientes de CRM, então retomando os eventos, mas esse espaço também a gente faz live e sempre através e chefes também fazem receitas ao vivo. Lançamos a marca Marmitei by Chef, aí a gente fez um trade aí na verdade envolvendo restaurantes, a gente fez uma parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes com a Brasel, trouxemos restaurantes da nossa cidade que tem muita afinidade com a nossa marca e fizemos pratos prontos, congelados inclusive e nós vendemos na nossa loja também reforçando o poder da marca local da Albem e também trazendo um novo serviço para o consumidor. E para finalizar com a retomada dos eventos, semana passada, retrasada, a gente fez uma ativação junto com a Lapa China num festival gastronômico aqui da cidade onde a gente montou a Dega Super Lover da Albem vendendo vinhos Lapa China dentro do nosso stand e a gente atendeu mais de 50 mil pessoas, nossa marca disponível mais para 50 mil pessoas que passaram em três dias de evento e obviamente divulgando e degustando vendendo também vinhos da Lapa China. Bom, e aí falando de uma grande virada de chave que a gente deu foi uma mudança no nosso CRM onde a gente integrou todo o aplicativo nós tínhamos dois aplicativos o estilo Daubem e o Daubem Delivery agora o aplicativo chama Daubem reforçando a humanidade da marca então é Daubem não importa o canal que o cliente está comprando ou vendo onde ele consegue fazer suas compras online e consultar suas ofertas hiper personalizadas one to one que a gente disponibiliza através do nosso aplicativo. Gente, é isso Marcelo não sei se estou o tempo desculpa aqui estão os meus contatos depois se alguém quiser trocar uma ideia estou totalmente à disposição. Muito obrigado Fernanda você é sempre eficiente na verdade quando você fala encerrando uma ação pela pastina encerrando nada porque eu sei que você deve estar com milhões de coisas planejadas mas pessoal lembrando vocês podem formular perguntas enviar pelo chat que daqui a pouco a gente dá uma selecionada e passar para a Fernanda mas já vou chamar o Damiano e ele vai se apresentar para vocês Damiano como está Johnny bom dia tudo bem vamos lá eu vou compartilhar aqui com vocês já que coloco o Damiano em evidência por favor não sei minha internet estava ruim tive que rotear do meu som estão me ouvindo acho que sim né vamos lá sim estamos vai em frente bom dia a todos obrigado Marcelo pelo convite eu trabalhei com o Marcelo já uns 20 anos atrás parece ser ontem vamos lá eu sou italiano moro aqui no Brasil há 23 anos e trabalho no marketing barra trade barra varejo há uns 20 anos então como eu falei primeiros 11 anos foram mais focados dentro da indústria comecei na Parma antes da crise depois batava depois fomos comprados pela Perdigão depois fundiu com com a Sadia virou BRF então foram uns 11 anos bem longos até comentando um pouco de trade nesses primeiros 11 anos acho que eu vivi um pouco os dois lados do trade tinha o começo na batava que o trade ainda era um pouco VM um pouco merchandising estava meio meio no comercial meio no marketing depois na época já da Perdigão da BRF a gente fez alguns projetos na época junto com a Unilever de BC ou de expansão de marca uma parceria grande com eles e na época já a Unilever hoje por exemplo eles têm três áreas de trade marketing internamente então já uma estruturação de uma área de maneira muito mais assertiva com a importância que ela precisa ter então hoje eles têm uma estrutura mais focada em categoria uma estrutura mais focada em canal e uma estrutura mais focada na região então acho que isso também mostra evolução depois desses primeiros 11 anos de indústria a gente estava um pouco cansado na época decidi mudar e comecei a trabalhar primeiro em shopping center dois anos e depois nos últimos oito anos no varejo alimentar começando pelo GPA pão de açúcar passei pelo extra passei pelo pão de açúcar depois o Walmart também antes da venda o Walmart passou por algumas mudanças depois tive dois três anos de consultoria e eu tive minha pizzaria em Pinheiros fui empresário muitos desafios muitos aprendizados acho que tem o ponto de a gente valorizar as empresas que a gente trabalha porque não é fácil acho que esse foi o maior aprendizado e há seis meses voltei no mercado e hoje estou no grupo Norte Flute Natural da Terra que há um mês virou grupo americano eu vou falar um pouquinho também desse momento da empresa das mudanças a Fernanda já falou um pouco bastante dessa evolução pré durante pós pandemia e vou pegar abordar outros temas aqui o primeiro ponto importante quando a gente fala de trade marketing entender as mudanças de mercado e do varejo aqui é um chart que mostra um pouco aquele varejo que era os atributos primordiais quando a gente separava ele de maneira muito mais simplificada então tinha super, hiper e atacado essa é a visão de muitos anos atrás cada um com atributos claros com uma proposta clara super era muito mais conveniência tinha fresh tinha serviço o hipermercado era volume preço sortimento sobretudo na época da hiperinflação todo mundo corria nesse segmento para conseguir comprar o máximo possível antes do aumento da redução do valor do dinheiro muitas vezes naquela própria tarde e o atacado que começou totalmente focado em PJ lá no seu comecinho depois a gente vê essa evolução nos últimos praticamente 30 anos e todo mundo mudou todo mundo embaraiou então a gente percebe que o super de um lado segmentou de uma maneira brutal o super antes a gente pensava muito no super regional hoje tem 50 mil tipos de supermercado desde o mais premium ao mais fresh cada um com suas particularidades depois a gente tem o hipermercado que está lutando já há uns 20 anos para entender o seu propósito vou falar até um pouco a gente teve a notícia há dois meses praticamente da morte do extra supermercado eu trabalhei com essa marca até me doeu um pouco mas a gente vê a dificuldade do canal e depois a gente mas de novo tem um Carrefour que ainda está tentando se encaixar e se diferenciar e aí a gente tem esse grande trator que é o atacado que de PJ ele hoje virou PJ DPF e hoje é o segmento quando a gente pensa em volume e preço é o segmento que puxa e não só para a classe C como começou mas para a classe B e muito para a classe A no meio dessa pandemia no meio dessa inflação que voltou agora nos últimos tempos então esse é o primeiro cenário um pouco da importância de entender essas mudanças e quem traz isso dentro da indústria é o trade para falar cara está mudando tudo então aqui um pouco isso aqui são notícias de novo quando a gente pega do último ano algumas pré-pandemia alguma após então do lado tem um pano de açúcar que está abrindo um segmento mais focado em fresh esse concorrente até do hortifruti aí a gente tem como falei a morte do extra hipermercado quando estava no extra em 2013 o extra tinha 400 milhões de reais de investimento aí você vê como a marca dessa está saindo dentro do segmento de hipermercado é importante a gente entender essas mudanças e isso tanto para nós concorrentes de varejo e tanto para o lado da indústria é preciso entender e é preciso saber atuar dentro dos próprios canais o Hirota que vem crescendo muito com o segmento de abertura de supermercado em condomínio eu estava no meu condomínio abriu lá dentro um sucesso impressionante chama honest market porque você vai lá e tem que ter honestidade e aí eles têm um controle de honestidade por loja dentro de condomínio o do meu condomínio não era dos melhores porque tinha uma divergência um pouquinho maior que a média aí a gente vê movimentações de marcas grandes que expõem marca da indústria isso aqui é outro ponto muito importante a Fernanda falou um pouco do propósito também mas você tem um Carrefour hoje que lançou um aplicativo NutriScore onde ele expõe os produtos que eles vendem mostrando cara se você quer comer um chocolate vai para esse que ele é mais saudável mas ele vende também o produto que é menos saudável então como a indústria se relaciona com o aplicativo que é o Carrefour que é um dos maiores varejistas do mundo brasileiro está expondo para o cliente isso é uma coisa muito nova se a gente pensar 10 anos atrás era improvável quase impossível alguém um varejo expor dessa maneira tão direta os produtos que o próprio varejo vende ele não está falando mal de produtos que outro supermercado está vendendo e aí a gente tem as mudanças todas desde os programas de fidelidade que viraram coalizões então o lançamento dos sticks do GPA junto com o Drogazil a gente fala de todo o crescimento dos marketplace de maneira gigante que não existia até 3 anos atrás o iFood já existia mas como o mercado não o RAP entrou muito forte então é um segmento muito importante hoje para qualquer varejista para dar bem importante para a gente importante e aí depois tem os supermercados existem nós Fernanda que já nascemos físicos e a gente hoje faz um trabalho grande para virar cada vez mais omnichannel e tem o pessoal que já nasce digital por exemplo o Shopper que está crescendo aqui e tem muitos outros que estão em uma fase de crescimento então essa era a primeira mensagem importante de o mercado está crescendo está crescendo está mudando e o Trademark tem um papel fundamental de ter esse entendimento de trazer isso para dentro das empresas falando um pouco de Hortifruti vou abrir até uns dados para vocês entenderem a gente hoje tem quase 80 lojas mais de duas semanas chega o 80 a gente está abrindo uma loja a cada cinco dias a gente muito forte no Rio de Janeiro também se a gente não é do Rio é do Espírito Santo mas todo o crescimento da empresa aconteceu no Rio tem uma loja em Minas Gerais e tem 15 lojas em São Paulo como Natural da Terra na Hortifruti aqui o ponto importante que isso difere bastante até eu fiquei muito impressionado Fernanda com o trabalho que vocês fazem com a indústria dentro do supermercado a gente tem uma característica que é um pouquinho mais um Hortifruti mesmo também se a gente tem um lado de mercearia bastante importante e quando a gente fala também do mundo de frescos de carnes de padaria existe muita indústria envolvida mas a gente hoje só para vocês terem essa visão 80% da nossa venda é frescos 20% é mercearia 40% da venda é FLV frutos, verduras e legumes e aí a gente é uma empresa então de 7 mil funcionários 2 bi de faturamento que um mês atrás foi adquirida pela Americanas num movimento muito parecida que aconteceu com a Amazon então a gente passou de uma empresa de 2 bi e hoje faz parte de um grupo de 40 bi aberto no mercado então isso também acho que a gente vai ter o desafio e a indústria vai ter o desafio o trademark vai ter o desafio de entender como será que muda a gente em termos de posicionamento não vai querer mudar o nosso posicionamento é totalmente diferente do Americanas em termos sobretudo de experiência de loja é um posicionamento quase oposto mas vai ser um desafio grande e a gente tem um desafio grande agora de como a gente potencializa o lado indústria porque o Lojas Americanas tem um lado de indústria muito grande um dos maiores vendedores de chocolates por exemplo como a gente se aproxima do Manestré por exemplo e vice-versa o trademark da Nestlé deve estar de alguma maneira também montando estratégia para crescer dentro da bandeira no final a gente tem 80 lojas vai fechar o ano e com lojas americanas a ideia com certeza em pouco tempo a gente não conversou ainda disso mas assim eles tem 4 mil pontos de venda então tem uma sinergia também de aberturas de lojas muito grande então de novo como se preparar para isso e quem traz essa informação para dentro é sempre o trade que tem essa proximidade essa agilidade aqui um pouco de dados então quando a gente fala um pouco da gente os números até em termos de venda identificado muito parecidos com o supermercado da Vem 80% aqui uma base de clientes é grande mas tem o ponto de temos uma base grande mas contatável mais ou menos é a metade que dá aquele opt-in para a gente poder mandar informações então a gente tem uma base de impacto de 12 milhões por mês que a gente trabalha claramente mesmo se a gente quer ser omnichannel porque precisa ser mas os públicos muitas vezes claro que a gente tem muito cliente que já ele anda por todos os canais mas muitos que ainda andam separados então esse é o nosso desafio também como a Fernanda falou de tentar juntar isso e de novo a experiência da marca Hortifruti é uma experiência só não existe experiência digital e da loja física mas os números são até muito diferentes quando a gente pega aqui gasto médio olha aqui do digital versus do físico a frequência é relativamente parecida então clientes premium então também ainda existem muitas divergências entre os canais diferentes e a gente quando hoje fala de canal diferente só para você entender a gente tem um lado loja física depois quando a gente vai para a parte de e-commerce que fica embaixo da mesma diretoria até para não ter essas separações que muitas vezes acontece eu já trabalhei no Pão da Açúcar em diretorias separadas a gente tem dentro do e-commerce tem o WhatsApp que hoje representa mais de 50% da venda de e-commerce para a gente o WhatsApp é um canal fantástico depois a gente claro que tem nosso site tem toda a parte de Marketplace tem um aplicativo mas olhem aqui de novo depois vou mostrar tem um dashboard do WhatsApp especificamente e aí claro entendendo o cliente de maneira tanto numérica tanto do posicionamento isso é outra coisa que na relação de trade market é fundamental então eu como marca hortifruti eu trabalho muito forte em saudável consciente gourmet não trabalho especificamente só com cliente físico e digital aquilo aquilo é uma maneira mais uma visão mais de canal muitas vezes demográfica da gente analisar o cliente então a marca que quer se fortalecer com um produto mais saudável fez um lançamento diferenciado a gente teve o lançamento dentro do Guaraná que foi um Guaraná mais saudável eles fizeram e investiram bastante energia dentro da nossa nossa marca porque eles sabem que dentro das nossas lojas dos nossos canais vão achar clientes por exemplo os mais conscientes então só para vocês entenderem por exemplo esse número aqui de 8% esse aqui é o número quando a gente fala de total São Paulo não é nosso cliente 8% dos clientes hoje são mais conscientes mais preocupados com origem com orgânico e tudo dentro da nossa marca é 20% então imagina olha o potencial que tem para uma marca que você quer se potencializar com esse cliente então acho que aqui de novo é o grande desafio aqui um pouco todo o que a gente trabalha um pouco estava comentando então de novo uma base contratável de 900 mil clientes quase um milhão e a gente vai dividindo isso dependendo do canal e da facilidade do custo porque de novo a pessoa que abre o e-mail eu continuo mandando e-mail para ela porque isso tem um custo mais baixo para a gente a pessoa que não abre e-mail eu mando um SMS que já tem um custo mais caro a pessoa que não abre SMS entra com o WhatsApp então cada canal e aqui claro que as marcas a indústria quando entra também precisa entender um pouco essas particularidades e cada canal com características muito diferentes em WhatsApp eu posso mandar um vídeo uma imagem um texto mais longo o SMS tem que ser muito mais para o cliente chamar atenção e apertar um clique para eu mandar para o meu site por exemplo então cada um com suas características e aí todas as características que a gente tem em termos de programa de fidelidade então a gente hoje começa uma jornada isso para o lado indústria e o lado trade marketing é uma grande jornada que são as famosas ofertas personalizadas então não faço ofertas para todo mundo mas eu faço ofertas direcionadas para cada tipo de cliente tem cliente que está mais numa fase de relacionamento tem cliente que está numa fase mais de redução tem cliente que está numa fase mais de introdução e com isso novamente não dou uma oferta de 30% de desconto na picanha para todo mundo mas eu direciono para quem por exemplo não compra carne ou para quem já comprou carne me corrigindo para quem não compra carne mas poderia comprar porque eu enxergo que ele tem um perfil para poder comprar carne porque claro se o cara é vegano ou vegetariano não vou oferecer picanha mas se a gente enxerga que ele compra ou já comprou a gente direciona isso e isso de novo é um projeto gigante que a gente está começando agora e para colocar automação para colocar indústria dentro para trabalhar junto esse grande projeto com a gente aqui só aquilo que eu falei para vocês acelerando um pouco então isso aqui é um dashboard de whatsapp que a gente tem só de whatsapp que eu falei para vocês da importância então ele fala aqui tudo o que está acontecendo taxa de conversão pedidos da onde vem então assim e a gente vem acompanhando isso hora a hora praticamente então assim é um desafio grande acho que hoje tem o famoso como a Fernanda falou o matemarketing o martech também que é o marketing com tecnologia e sendo de dashboard a gente não pilota absolutamente nada é difícil tomar decisões só no achismo e aqui claro quase acabando mas que é o mais importante também usando tecnologia para a gente entender no final o que o cliente está achando da gente então no final a gente vende produto vende experiência vende serviços então o mais importante hoje esse também é um acompanhamento que a gente faz praticamente diário o famoso NPS é o que o cliente está achando da gente entendendo onde estão as problemáticas então de um lado está de preço a gente sabe da inflação a gente não é uma marca de varejo barata então a gente vende tratores e neutros que tem uma reclamação grande por exemplo de preço como a gente atua nisso e é claro que para atuar nisso a indústria por exemplo tem que ser o grande parceiro o trademark tem que ser o grande parceiro último chat finalizando para dar finalizando aqui então porque ele é fundamental no final a Fernanda já falou muito e eu apresentei um pouco aqui para a visão da indústria primeiro aproxima a empresa ao varejo melhora as negociações porque uma coisa é fazer uma negociação com quem você tem uma relação só de números uma outra tem uma relação maior diferenciar as marcas então de novo uma marca que quer se aproximar com o público mais consciente por exemplo um lançamento direcionado isso ajuda muito nessa aproximação com esse tipo de cliente aproxima a empresa ao varejo incrementa as vendas correções de rumo mais rápidos porque na hora que você tem esse trade muito perto do varejo você entende muito mais rápido do que está acontecendo não precisa esperar o relatório da Nielsen que vai chegar em dois meses estratégias mais assertivas porque no final o final da ponta é a gente visão de ROI mais clara então de novo tem muito dado interno da indústria mas se você não está a visão do varejo do que está acontecendo você não consegue também fazer um ROI mais completo e agilidade nas campanhas da marca então de novo essa relação forte entre indústria trade marketing da indústria e varejo é fundamental para isso e para a gente varejo de um lado potencializa tudo que a gente faz se não tiver esses parceiros se não tiver essa relação com trade marketing do lado da indústria a gente faz ações de maneira muito mais fracas a Fernanda mostrou milhões de ações super bacanas e com certeza potencializaram a venda e aproximaram a marca também com o cliente diferenciação frente aos outros varejos isso também que a gente procura por isso que também essa relação ela precisa ser muito clara e também as escolhas entre parceiros é fundamental maior conhecimento e diferenciação das categorias então a gente tem a visão cliente mais próxima a visão do que está acontecendo na ponta mas quem entende da categoria é o varejo o trade marketing que tem essa clareza qual é a árvore de decisão para comprar um chocolate é a marca é o tamanho é o tipo do chocolate por exemplo isso são informações que a gente se multa bastante dentro do varejo aproxima o varejo ao cliente então igual a indústria usa o varejo para se aproximar ao cliente também o varejo usa a indústria e o trade marketing para a gente entender mais o cliente quando está comprando algumas marcas e categorias específicas e coleções de rumo mais rápido que também é o mesmo ponto do lado de indústria então quando a gente tem essa relação forte entre o varejo o trade ativação dentro do varejo que por exemplo fica dentro da minha área e o trade marketing da indústria a gente de alguma maneira consegue entender muito mais rápido o que está acontecendo com o cliente e com o mercado é isso eu não coloquei meus dados aqui mas depois eu compartilho Marcelo meus contatos tá corri aqui obrigado Dami obrigado vamos lá cara muito bom ter você bom ver você esses anos todos que você era cabelo branco e você era magrinho cabelo preto mas muito bacana Fernanda Dami a gente está com um tempo bem em cima mas foi ótimo tem algumas perguntas que me enviaram inbox e algumas abertas mas tem uma coisa relevante a gente vê que para que a Fernanda trouxe esse lado visível do trade marketing a execução parceria varejo e indústria um não vive sem o outro né Fernanda é uma coisa muito próxima e o Dami diz olha tá bom mas sem tecnologia não tem mais varejo no varejo todo dia é um novo dia mas não dá para dar tiro de canhão tem que ser tiro de fuzil muito bem qualificado direcionado aí veio uma pergunta aqui muito legal do Leonardo se não me engano Leonardo Tiburzo sobre essa relação tá no chat sobre essa questão do LGPD né então é uma preocupação que todos os varejos tem que ter mas como o tema é trade marketing assim eu vou trazer isso para a realidade eu sei que as empresas de vocês já tem uma área de trade marketing a Fernanda a gente se fala sobre isso a gente tem um grupo de trade marketing no Telegram daqui a pouco eu compartilho o link para vocês né e você tem uma área de trade marketing estruturada e eu sei que o Dami lá o Damiano assumiu lá o Artifrut tem uma área de trade marketing também muito bem montada essa LGPD impactou de alguma coisa ou só deu alguns cuidados a mais ou teve uma brutal mudança vou começar pelo Dami depois a gente volta para a Fernanda é muita mudança né antes era muito mais fácil até para vocês entenderem respondendo rápido a gente estava com um projeto né junto com ai hello que são aqueles painéis que a gente vê nos elevadores de residências né e era um projeto para a gente tinha um dispositivo que pegava o Wi-Fi do celular e depois a gente checava esse Wi-Fi dentro de loja então eu conseguia entender os prédios em volta das minhas lojas né de alguma maneira quem era o cliente quantas vezes vinha se eu fazia uma propaganda no painel se ele vinha mais se tinha funcionado do nada com 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 essas preocupações todas na verdade isso não veio nem via o LGPD mas veio via travas também de fornecedores de celulares que eles travaram o sinal verdade randomizaram o sinal e esse projeto gigante de um dia para o outro ele foi cancelado né porque a gente não conseguia mais entender quem era esse cliente que estava saindo da casa dele e quando ele chegava na loja o Wi-Fi o código do Wi-Fi ele tinha sido randomizado então eu não entendia se aquele cara era o mesmo né então acho que complicou bastante porque antes a gente mandava informação sem muitos cuidados né hoje sem ter opt-in eu sou proibido de fazer qualquer coisa então a gente hoje tem um projeto muito grande dentro da empresa né a gente mostrou um milhão e meio de clientes só 890 mil eu consigo contatar então tenho quase a metade da base e hoje tem um projeto direcionado para esses caras darem opt-in para eles virarem contatáveis isso é bom para a gente é bom para o cliente porque de novo eu tenho ofertas personalizadas e não consigo contatar eu não consigo dar essas ofertas para ele né então sim mudou muito Fernanda Marcelo espera um pouquinho Marcelo Costa você precisa ir para a sua sala lá que eles já estão te esperando lá tchau Marcelo quanto tempo abraço Damiano abraço Fernanda abraço tchau tchau é bom não é chovendo molhado mas aqui também mudou bastante né a gente inclusive nós trocamos o nosso fornecedor de CRM então nós tivemos que já revisitar todos os termos de uso atualizar isso incluindo as cláusulas referentes a LGPD e um ponto legal assim que eu acho que vale destacar falando de trade né Damiano falou né que a gente precisa da base contatável eu acho que para o cliente querer receber esse tipo de informação realmente precisa ser relevante né o conteúdo que você está disparando então a oferta personalizada sim sem dúvida nenhuma é um deles senão ele sai ele não quer que você converse com ele você não entende o comportamento dele e a gente vem buscando aí né trazendo outros conteúdos de relacionamento né então a gente tem a recompensa que é o preço dois vamos pensar assim para o cliente fidelizado e o preço também personalizado né que aí é one to one e nós temos também um conteúdo de relacionamento então quando eu convido ele para ir para um evento ele quer receber né ele quer participar ele quer sentir que ele quer fazer parte daquilo então isso é uma maneira que é uma isca né vamos falar no português claro para deixar aquela base sempre ativa contatável senão ele dá opt out então quando a gente fica trazendo campanha quando a gente traz os eventos quando a gente traz coisas novas para ele fora a oferta que obviamente falando de varejo é o básico né eu acho que a gente tem o plus né tem algo a mais a questão de você engajar realmente através de conteúdo relevante para ele para fazer ele não sair e aí tem tudo a ver com a LGPD e tudo mais então eu só queria colaborar com isso também Fernanda agora eu vou colocar você numa você sabe que eu não sou brincadeira né vou colocar você naquela famosa saia justo né você está rodando no Brasil inteiro e até no exterior teve em Portugal no Summit Mix ano passado é uma apaixonada pelo varejo acima de tudo nasceu né que eu brinco eu sou filho de um vendedor que casou com uma promotora você é filha de varejistas né então a gente adora varejo quando a gente está estressado a gente vai visitar a loja para relaxar é assim a nossa terapia mas a gente sabe que empresas como a sua ou o que você está fazendo na sua empresa hoje ou o que o Dami faz porque ele teve outro lado da indústria o Dami trabalhou em indústria trabalhou em shopping tem os dois lados mas infelizmente mas infelizmente varejos afora Brasil afora ainda tem muito varejista que não entende esse processo e eu estou falando isso não é de empresa pequena empresas grandes regionais relevantes que dificulta essa proximidade dos trades aqui nós temos nesse grupo chegamos aí a mais de 80 algumas pessoas entraram aliás já me desculpo com vocês houve uma troca de horários que o Damiano e a Fernanda fizeram com a professora Tânia da Tarde e isso o link não foi atualizado então as pessoas entravam no link da Tânia e depois alguns me mandaram mensagem então por isso que muitas pessoas não entraram mas voltando muitos varejos estão aqui tem muita indústria aqui muitos prestadores de serviço mas ainda há muita barreira por parte do varejo talvez porque desconfiança das parcerias de pessoas não legais da indústria aquela coisa de só querer fazer o push só enfiar a mercadoria o varejo não compra a mercadoria ele vende se ele vender ele vai comprar então se ele não vender ele vai devolver então se você pudesse falar assim gente eu acho que varejo e indústria se vocês querem ter uma relação ganha-ganha acredite na minha experiência na sua experiência qual que era aquela grande recomendação geral se vocês precisam me ajuda olha Marcelo eu acho que é a virada de chavinha o tal do mindset você mudar realmente a maneira como hoje a gente faz negócio como você bem disse por muito tempo eu uso a analogia da torta o varejo queria a torta maior o faturamento e a indústria que é a maior fatia que é o market share dele ali eu sempre uso essa analogia mas quem vai saborear essa torta no final é o cliente vamos combinar isso então a gente precisa parar com esse cabo de guerra do varejo da indústria querer empurrar volume e o varejo querer espremer margem ganhar margem e ficar ali negociando com a indústria eu acho que agora até no momento parar que eu falo assim parar de só pensar nisso estou falando para a gente parar de fazer isso mas só pensar nisso eu acho que está na hora da gente realmente a gente tem uma massa de dados gigante a gente sabe quem é o nosso cliente a gente sabe o que esse cliente quer a gente tem aí fora a questão do NPS e que o que o Damiano também disse que é muito relevante então como é que a gente engaja esse cliente através de todas essas informações que é a tal da colaboração então indústria vem aqui vamos fazer um plano de negócio não precisa ser uns mega JVPs pode ser aqueles rápidos né que a gente fala aqueles pequenininhos onde você vai implanta três meses o plano de três meses depois vai implanta o próximo três meses mas precisa virar chavinha precisa virar porque a gente só vai conseguir ser efetivo hoje com essa baita concorrência que a gente está vivendo se a gente entender o cliente e segurar esse cliente então a gente precisa fazer esses planos em conjunto né o varejo ele precisa entender que não tem mais como ele e pelo né faz assim deixa eu ver para onde eu vou agora não dá mais a gente tem que entender o que está acontecendo e esses números mostram isso e então a área de trade ela passa a ser extremamente estratégica inclusive tem empresas que essa área é independente no nosso caso ela é junto com o marketing né isso tem vários ganhos né você consegue unir branding e trade então né isso é muito é muito relevante no nosso caso mas tem áreas que tem empresas que separam isso tá bom né tem gente pensando só nisso bom a gente tem horário muito obrigado Dami e Fernanda a Fernanda compartilhou o os contatos dela o Dami está no LinkedIn é fácil achar né tem eles são muito legais são pessoas maravilhosas é o link para a próxima palestra eu já compartilhei aqui na sequência né o futuro do trade marketing esse é no final da tarde né agora vai ser aprendizado pós pandemias que nós teremos agora então muito obrigado Damiana muito obrigado de coração Fernanda vocês são maravilhosos convido a todos entram a encerrar por aqui e nós entrarmos no próximo link que nós vamos ver um pouco da indústria a visão da indústria desse processo ok Dami muito obrigado boa viagem obrigado Fernanda muito obrigado e eu fico devendo para vocês um café aqui na JT eu estou aqui no prédio né eu compartilhei com todos aí o link da pós-graduação e o link do grupo de Telegram e vamos trocar experiência porque a gente unidos nós somos mais fortes tá e por favor não esqueçam de responder a pesquisa que está aqui nesse QR Code tá bom vamos para a próxima sala Dami Fernanda faz uma forcinha vão lá com a gente ver o professor Marcelo Martins Costa e a Lidiane da Danone dar a sua visão do que seja trade marketing tá bom obrigado obrigada até mais tchau tchau Tchau.